Já tem o nome, coco raízes, então as raízes estão chegando. O tamanca é um instrumento no coco. A batida é aquela. Oh, Adrelina, os teus olhos são azul. Oh, Adrelina, parece o azul do céu. Oh, Adrelina, quando eu te vi de longe. Oh, Adrelina, senti o cheiro de mel. Oh, Adrelina, quando eu fazer o vestido da mulher, se bato o pé, tua carreira de botão, cheio de fernão, e eu pego na dona grita, se levo, se levo, dois de abranca a mão. Dois da planta a mão, 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 dois da planta a mão. Oh, Adrelina, tudo bem. 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 Salve Deus, maior do que Deus que é. Canta, eu inspiro no segundo, faço o meu pé de solteiro. Viral no rapido, cumprindo, mergulho, descanso, é um profundo. Melhor do que eu, só no outro mundo, você, nesse mundo já não tem. Se eu não tenho, mas não tem ninguém. É porque eu vou estar do meu lado, eu vou estar retratando, meu rei, até o salteiro. Salve Deus. Maior do que Deus que é. 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 Salve Deus. Se inscreva. 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 A carabanda não morrer, não morrer nem morrerá Olá, na praça da bandeira é confiançação A carabanda chegando fazendo apresentação Fazendo apresentação, a carabanda chegando Na praça da bandeira é confiançação A carabanda não morrer, não morrer nem morrerá A carabanda não morrer, não morrer nem morrerá Conta do rei do baião, Deus é pra se encontrar Com o fono do ícone A luta me torna A caravana não morreu Não morreu nem morrerá A caravana não morreu Não morreu nem morrerá Bolar na praça da bandeira Com a atração A caravana chegando Fazendo apresentação A caravana chegando E a praça da bandeira Com a atração A caravana não morreu Não morreu nem morrerá A caravana não morreu, não morreu nem morrerá Depois que o mestre partiu, para nunca mais voltar Deixando seu repertório, pra gente continuar A caravana não morreu, não morreu nem morrerá A caravana não morreu, não morreu nem morrerá Lá na praça da bandeira é fonte de atração A caravana chegando, fazendo a apresentação A caravana chegando, pra gente continuar A paça da bandeira é fonte de atração A caravana não morreu, não morreu nem morrerá 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 Festival Encontro de Cultura Tradicionais da Chapada dos Veadeiros Quero agradecer pelo convite, pra gente é um prazer Agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez Sou muito grata por tudo E agora nós vamos de que mesmo? Agora a gente vai de que? De música Vai, Pecum Você pode me deixar o seu microfone voltado, por favor? Tá gostando? Ô Maria, ô Maria, eu posso passar Se quiser Samba-Coco, pode entrar Ô Maria, ô Maria, eu posso passar Se quiser Samba-Coco, pode Mas também se não quiser, não precisa me tratar Pois é que você falou, se não gosta de tratar Ô Maria, ô Maria, eu posso passar Se quiser Samba-Coco, pode entrar Ô Maria, ô Maria, eu posso passar Se quiser Samba-Coco, pode entrar Pode chegar de manhã e pode chegar a tarde Se você vier à noite, vai até batida Ô Maria, ô Maria, eu posso passar Se quiser Samba-Coco, pode entrar Ô Maria, ô Maria, eu posso passar Se quiser Samba-Coco, pode entrar Toda hora que chegar vai encontrar alegreza O raiz de da cruz e de canta terra alta Ô Maria, ô Maria, eu posso passar Se quiser Samba-Coco, pode entrar Ô Maria, ô Maria, eu posso passar Se quiser Samba-Coco, pode entrar Toda hora que chegar vai encontrar alegreza Ô Maria, ô Maria, eu posso passar Olha o Coco, 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 olha Legenda por Sônia Ruberti 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 Música Desde nove anos que eu danço coco E dou muito valor à dança do coco Aonde tem um coco, se eu puder ir Eu tô dentro Não dancei muito o coco, o seu polino O coco seu polino Então quando ele se ralheceu Aí o coco acabou Então apareceu a Cleve Chamou pra levantar o coco Então nós vamos levantar o coco Eu de Cleve tem um rapaz que canta em bola Que é o Chicaçoeira Aí fomos chamar o Chicaçoeira pra levantar o coco Quando eu cheguei aqui no Iguape O coco era morto O coco do Iguape aqui era morto Tinha Franciné, tinha seu Raimundo Mas não saia nem ali pra Encantada Aí eu cheguei aqui Aí foi comer dois anos Mandaram me chamar e essa menina entrou E chamou logo de merda Aí Aí Se meteu os cacau e riteosa Dentro Aí Esse coco se meteu no meio Daí comecei a sair Pra todo canto Aí o coco veio igual a piviviceu A dança do coco Ela cultiva a festa, a irmandade, a alegria entre os povos E essa integração entre a comunidade e as pessoas de fora Que entram pra assistir e viver o que é a dança do coco Que é uma cultura tradicional, passada de pai pra filho Herança dos nossos antepassados Porque corre em nossas vias Nossa cultura raiz Porque somos uma mistura de raças Somos negros, somos índios, somos brancos Somos o povo brasileiro Nosso público-alvo são as crianças Porque através delas vamos dar continuidade à nossa cultura, à nossa tradição E a gente poder transformar as pessoas Porque as pessoas para nós são muito importantes As pessoas transformam pessoas E nós acreditamos muito nisso Que nós podemos juntos nos transformar, sermos felizes Que nós podemos juntos nos transformar, sermos fílicos Que nós podemos juntos nos transformar, sermos fílicos E que nós podemos transformar, sermos fílicos Hã? Não, 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 não Vamos, não, não Não, não Como é o nome da mulher? Chega, cadê a Anany? Anny Como é o nome da mulher? Oh, meu Deus, eu tenho uma cabeça muito ruim para decorar as coisas Tem que avalar tudo É Cleve, Donira. Agora, agora eu estou ouvindo eles. É Cleve, valeu, meu Jesus, está aqui embaixo, minha filha. Boa noite, minha querida, tudo bom? Boa noite, gostaria de saudar a todos, em nome do nosso mestre Chico Cassueira, uma ótima noite para todos nós, Donira. Olha, como é que está as coisas aí com vocês, no Iguape? Estou com saudade de vocês. Por aqui está tudo bem, nós ainda estamos de quarentena, nós também estamos com muita saudade de podermos estar juntos para fazer aquela sambada de coco e fazer aquele sapateado de coco. Cleve, deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero não te pedir desculpa, porque eu sou muito ruim para decorar as coisas. Eu sou tão esquecida, tão esquecida, tá? Mas deixa eu perguntar uma coisa a você. Como foi no Sonora Brasil, quando vocês passaram aqui em Arco Verde? Conta aí para a gente, a gente está aqui, estamos muito curiosos para saber. Foi maravilhoso. Nós fomos contemplados em um circuito de apresentações por todo o Brasil. E uma delas, nós ganhamos esse presente de poder passar em Pernambuco, estarmos aí em Arco Verde, onde nós nos encontramos. Fomos na sua casa, fomos muito bem recebidos, onde nós fizemos um encontro de coco, né? O coco do Arco Verde, o coco de pré do Iguape, né? Com o nosso mestre Chico Caçoeira. E nós sentamos, nós conversamos sobre a diversidade de coco nesse Brasil inteiro. Sobre as nossas formas de desenvolver esse coco. O samba de coco, o sapateado de coco. E nós podemos fazer juntos, né? Toda essa grande festa que representa o povo brasileiro, essa nossa cultura raiz tradicional. Foi lindo! Eu vou passar agora para a tua filha falar um pouquinho, porque são as mulheres conversando, né? Vamos deixar os ouvintes também, né? Sim. Fala aí alguma coisa. Então, boa noite para todos, né? Boa noite. Fiquei muito contente com aquela passada de vocês aqui no Sonora Brasil, né? Passando aqui em Arco Verde. Deixaram muita lembrança, muita saudade. Mas estamos, graças a Deus, estamos dando continuidade, né? Todos juntos, graças a Deus. Isso é que nós sentimos felizes. É isso aí. Nós também, nós também ficamos muito felizes. Inclusive, ó só, olhe, olhe, eu ganhei de presente aqui e guardo com todo carinho, né? Desse nosso encontro, dessa nossa amizade, né? E a palavra que eu tenho para vocês, para todos nós, inclusive para os amigos que estão nos assistindo, é gratidão. Porque nós somos de uma cultura viva, tradicional, raiz, atuante. Isso, muito obrigada. E vamos ouvir aí o nosso amigo aí. É, esse rapaz bonito está de seu lado. Fale, meu filho. Esse é o Wagner. Boa noite, eu me chamo Wagner. Também faço parte do Grupo do Coco com o Mestre Chico Caçoeira. Sou da nova geração, para que a nossa cultura sempre esteja representando o nosso Estado. E é com grande prazer e alegria que a gente faz essa troca de culturas e de conhecimento, né? Gente, eu quero falar para o povo, né? E para nós do grupo, para nós que trabalhamos em cultura popular. Eu sou muito grata por esta noite de hoje, por este momento de hoje. Em meio a essa pandemia que nós estamos, essa quarentena, que eu não sei, quarentena é que começou em março, mas já está em agosto. E continuamos em quarentena. Mas, Deus, é tão bom que Ele está nos proporcionando. As lives, a gente continuar com o nosso trabalho de cultura popular, continuar nos vendo, mesmo que não seja pertinho um do outro, mas através das lives. Então, assim, eu sou muito grata, né? Por esse momento, por essa noite de hoje, pelo evento da Chapada dos Veadeiros, esse encontro de corpo muito maravilhoso. E quero lembrar uma coisa da Tamara. Tamara, quero pedir licença aqui ao pessoal do encontro, né? Do projeto. Tamara, se prepara para a gente fazer. Aterreirada, porque eu estou com saudade. E estou com muita saudade também daí da Chapada. Foi muito bom quando a gente passou na Chapada dos Veadeiros. Muito, muito bom. Lugar lindo, maravilhoso. Queria muito estar aí perto de vocês. É isso aí. Mas nós, passando a pandemia, né? Quem sabe, próximo ano, né? Nós vamos estarmos todos juntos, de mãos dadas, né? Lá na Chapada dos Veadeiros, né? Representando a nossa cultura, nosso povo, os nossos antepassados, né? Porque a nossa música não é só uma música, nossa dança, nosso sapateado não é só um sapateado. Representa toda uma cultura, todo um povo, os nossos antepassados. Nosso mestre, Chico Caçoeira, né? É, está firme e forte, dando continuidade, ensinando os jovens e as crianças. E nós aqui somos discípulos de cultura, estamos aqui a cada dia aprendendo com o nosso mestre. E também com vocês, né? Que também é um prazer enorme poder estarmos juntos, né? Nesse vigésimo festival, esse encontro de culturas tradicionais. é muito importante pra nós, muito importante. Clévia, eu queria que você falasse um pouquinho. Qual a diferença dos poucos? E depois, um pouco da dança. Sim, a diferença é que nós achamos, né? Quando nós chegamos no Arco Verde, nós vimos um corpo diferente, né? Um coco de sambada de coco. Nós não conhecíamos a sambada de coco, né? Esse trupé que vocês fazem nessa madeira redonda, né? Nessa sintonia de música, essa musicalidade, essa sintonia de batidas de pé. O François ali, Luizinho, Juliana. Enfim, Dona Irã, a voz da Dona Irã, que coisa linda. Então, assim, pra nós foi um presente muito grande, né? Porque a cultura é isso, traz irmandade, né? A cultura é isso, é estarmos sempre juntos, mostrando que nós aprendemos no dia a dia, com os nossos antepassados, com os mais saberes, os que têm mais saberes, né? E é isso, a vida é assim. Vêm as crianças que vêm aprendendo, né? Então, foi uma troca muito bonita, onde o coco de praia que sai do litoral do Ceará, né? Dentro de um sapateado, onde pescadores e pescadores sapateiam esse coco. E a gente gostaria também de convidar todos vocês pra ver um pouquinho desse sapateado. Nosso mestre não tá aqui, mas nós vamos saber um improviso aqui e vamos mostrar um pouquinho desse sapateado ao vivo. Vem aqui assistir. Tem som? Tem som aí? E com vocês, corpo de praia, do Iguaque, segura o meu trato, no carro... vogue e esconderj vogue, vogue, vogue. �� me É isso aí. Nós gostaríamos agora de convidar todos vocês para assistir um vídeo que nós fizemos com muito amor e carinho para todos vocês. Muito obrigada a todos. O vigésimo encontro de culturas da Chapada dos Viadeiros representando o estado do Ceará, Coco de Praia do Iguape com o mestre Chico Caçoeira e Clévia do Iguape. Vou apresentar aqui nosso mestre Chico Caçoeira. Nosso mestre do Carrom, Mozart. Representando nossos sapateados e todos os coquistas, ele Gatinho e os nossos integrantes aqui. Leandro no Triângulo, Bianca no Sapateado, Yasmin, Elis, Fal, Lenir, Serginho, Wagner, Karen, Expedito, Gabriel, Adriano. Esse é o coco tradicional, raiz dos pescadores da Praia do Iguape. Segura aí, mestre Chico Caçoeira. O amor da ilusão vem pra cabos amorosos O amor da ilusão Olha o amor, tá 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 ilusão Agradecer a todas as pessoas que nesse momento estão nos assistindo São parceiros, porque nós somos a resistência De uma cultura viva, tradicional, raiz da praia de Iguape E este é o coco de praia do Iguape com o mestre Chico Caçoeira Segura aí no sapateado quente, segura seu Chico Agradecer a todas as pessoas que nesse momento estão nos assistindo E este é o coco de praia do Iguape com o mestre Chico Caçoeira E este é o coco de praia do Iguape com o mestre Chico Caçoeira E este é o coco de praia do Iguape com o mestre Chico Caçoeira Música Música Esse é o coco raiz, onde os nossos antepassados Nos deram nos dias de hoje Mantemos a originalidade de um povo Nossa cultura é forte Resistente E agora com vocês Na voz do nosso mestre Chico Caçoeira Segura esse coco quente Segura o mestre Música Eu também entrei na biga ligeiro Saí do tombo Tirei por cima do lombo Vi a coelha voar Eu também fazendo o mundo do coco Não faço menos no piso No meu terreno que no céu não vou pisar Eu também colega, mano Ela canta o coco Tenho o choro Cadê meu baralho de ouro Como um verreiro jogar Eita lá moça bonita Não precisa verdadeira Não precisa dessa feira Você não pode dançar Mineiro que vem de mina Mineiro que vem de mina Eita lá meu camarada Tão pegando rolo tudo Só trabalho no escuro Com toda matéria Mineiro que vem de mina Eita lá meu camarada Canto um coco de mazinha Tô na luz dessa energia Que ela não pode falar Mineiro que vem de mina Eita lá meu camarada Tão pegando tô seguro E eu fiquei no pé do muro Vigava onde tava lá E ele que vem de mina E diga lá coco de paja Pra ver só o caminho da pina Com toda bebida Tô curtindo Porque meu dinheiro dá E ele que vem de mina Eita lá meu camarada Tô pegando tô pegando tô pegando Eita lá meu camarada Tô pegando tô pegando Eita lá meu camarada 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 Tô pegando tô pegando E na barra peguei no linho e no tempo cai de maria Fiquei a barra, a maria e venha no voo E na barra peguei no linho e no tempo cai de maria Fiquei a barra, a maria e venha no voo E na barra peguei no linho e no tempo cai de maria E na barra peguei no linho e no tempo cai de maria É de manhã, de manhãzinha que eu pego o pesado, seja o que está palhado. De manhã, de manhãzinha. É de manhã, de manhãzinha que eu pego o pesado, seja o que está palhado. Em casa eu desejo, não tenho a fé, só tomo o meu café, de manhã, de manhãzinha. Fé de manhã, 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 que saudade eu sinto do tempo do sol, que não era minha, não chegar, só de tardezinha, de manhã, de manhãzinha. Fé de manhã, 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 fé de Quem saia a noite, eu não dormia, que manquinha de manhãzinha Esse corpo no Paragoga de noite, se quer minha Só para quando eu mandar, que manquinha de manhãzinha Mas a moça já tá pisando, dizendo que era minha Que manquinha de manhãzinha Eu chegava de madrugada, nessa A danção era minha, acordava minha Que manquinha de manhãzinha Vou fazer mais um Paragoga de noite, dizendo que era minha Que manquinha de manhãzinha E é isso aí É com enorme prazer Que o Coco de Praia do Iguape, com o mestre Chico Caçoeira E todos os seus integrantes Representando o Estado do Ceará No 20º Encontro de Culturas da Chapada dos Veadeiros Pra nós é muito importante Multiplicar, fazer com que vocês vejam e ouçam Possam sentir a nossa cultura raiz tradicional Herança dos nossos antepassados Porque correm nossas veias, nossa cultura raiz Somos de uma cultura forte e resistência Muito obrigado a todos vocês Muito obrigado E agora é com vocês Mestre Chico Caçoeira O mestre daqui sou eu Eu fui criança, fui rapaz e fui menino Não cantei mais um polino Que isso nada aconteceu Subi a serra, chego o monte Bebo água, cantei coco, cuna, eu trago E o mestre aqui Sou eu, sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eita lá meu coco grande Comigo não tem saída Cantei bem de Curitiba Isso tudo aconteceu Olha, acabou Quando não precisa Ninguém fala Eu andei em Montes Claros E o mestre aqui Sou eu, sou eu Eu sou eu Eu sou eu Sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu caí no dentro do corpo Comigo não tem saída Eu cantei em Parnaíba Isso tudo aconteceu Saí de crédito Não precisa Da mentina Eu sou eu Eu sou eu Só vem tempo é o velho, não precisa caramelo Cantei dêem de Porto Velho, isso tudo aconteceu Olha, acabou que tem a cadeira e o banco Cantei dêem do Rio Branco e o México E diga lá, meu camarada, na pancada do mineiro Cantei no Rio de Janeiro, isso tudo aconteceu Olha, acabou que o canto, o coco não acaba Cantei em Piracicaba e o mestre aqui E diga lá, meu camarada, na pancada do mineiro E diga lá, meu camarada, no topo, eu conto de tabela Que esse coco é de parcela, isso tudo aconteceu Olha, acabou que tem a cadeira e o mestre aqui E diga lá, meu camarada, na pancada do mineiro E diga lá, meu camarada, não precisa desse meco Cantei dêem de Porto Alegre, isso tudo aconteceu Olha, acabou que tem a cadeira e o monte Dormi em Pelo Horizonte E o mestre aqui E diga lá, meu camarada, quanto coco vou agora Eita lá meu camarada, tira o coco no momento Não me sai do pensamento, quando comecei casando Olha que a boca não precisa ter que ir Porque eu tava cantando o coco, não precisa duvidar Tá de farol de pé, toma noite, não precisa duvidar Eita lá meu camarada, tira o coco no momento Não me sai do pensamento, quando comecei casando Eu rebomei meu banco na água, correndo ponte, mazei Tá de farol de pé, toma noite, não precisa duvidar Tá de farol de pé, toma noite, não precisa duvidar Tá de farol de pé, toma noite, não precisa duvidar Tá de farol de pé, toma noite, não precisa duvidar Tá de farol de pé, toma noite, não precisa duvidar Tá de farol de pé, toma noite, não precisa duvidar Tá de farol de pé, toma noite, não precisa duvidar Tá de farol de pé, toma noite, não precisa duvidar Tá de farol de pé, toma noite, não precisa duvidar E água na porta tia, deixei de baixo na porta, pela mansão do dia E a voz de tu, a luz dela, a luz dela, a luz dela, a luz dela, a luz dela E a luz dela, 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 a luz dela O que tava dormindo e chorava que me alivi, e aí correndo nas águas bravas Pela mansão do dia A voz de tu, a luz dela, a luz dela, a luz dela, a luz dela, a luz dela Deu palavras que encontrou, pedi na cor do rio, deixando o mar, correndo pela mansão do dia A voz de tu, a luz dela, 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 a luz dela Na vida é carteira, o sol anda fora de ó O que nunca viu, é carteira, o sol anda fora de ó Se correndo fica até santo na porta Se fora de canuta, se eu mandei Meu alemão, seu amor O que nunca viu, é carteira, o sol anda fora de ó O que nunca viu, é carteira, o sol anda fora de ó Se a barra seca, eu não entro, se tá gritar, não demora Correndo, tem que tocar Meu alemão, seu amor O que nunca viu, é carteira, o sol anda fora de ó O que nunca viu, é carteira, o sol anda fora de ó O que nunca viu, é carteira, o sol anda fora de ó O que nunca viu, é carteira, o sol anda fora de ó Se o relógio, seu amor, e na barra tem O que nunca viu, é carteira, o sol anda fora de ó Mas meu navio, é carteira, o sol anda fora de ó O que nunca viu, é carteira, o sol anda fora de ó O que nunca viu, é carteira, o sol anda fora de ó Se o relógio, seu amor, e na barra tem O que nunca viu, é carteira, o sol anda fora de ó Corre de dia e corre a noite, corre o tempo Como um milhão na rua, como um milhão E na barra tem muita amizade Vou fazer mais um paradeiro que tem comigo Bem-vindo, só na barra pesada Tudo bem! Bate palma, desabem, vou lavadeira Nega danada, lava roupa sem molhar Meninas se querem vão Não te põe a imaginar Quem imagina, cria-me Sem ter medo não vai lá Bate palma, desabem, vou lavadeira Nega danada, lava roupa sem molhar Bate palma, desabem, vou lavadeira Nega danada, lava roupa sem molhar Os atos descem a luz Oh, lavadeira E se espalha com o vento Oh, lavadeira Se Deus quiser, para o ano Oh, lavadeira Vai haver muitos eventos Oh, lavadeira Bate palma, desabem, vou lavadeira Nega danada, lava roupa sem molhar Bate palma, desabem, vou lavadeira Nega danada, lava roupa sem molhar Nega danada, lava roupa sem molhar Viva barrapa sem molhar Música Mineiro Pau Eu vou-me embora, eu vou-me embora Mineiro Pau, Mineiro Pau Como nada se quebrou Mineiro Pau, Mineiro Pau Eu aqui não sou querido Mineiro Pau, Mineiro Pau Na minha terra eu sou Mineiro Pau, Mineiro Pau Não dá danada que aqui tem esse menino Que ele já não se pegou, só menos pra pé e ar Homem não é velha pra matar, ela sai no todo Não mete bolo, deixa em golo para ele se calar Homem não dá danada que tem esse menino Que ele já não se pegou, só menos pra pé e ar Mineiro Pau, Mineiro Pau Eu vou-me embora, eu vou-me embora Mineiro Pau, Mineiro Pau Eu vou-me embora, eu vou-me embora Eu vou-me embora, eu vou-me embora Mineiro Pau, Mineiro Pau Eu cantarei esse gol Oi, Mineiro Pau, Mineiro Pau Na noite de São João Oi, Mineiro Pau, Mineiro Pau Serra o pau, deixa cair Oi, Mineiro Pau, Mineiro Pau O Pau é Pau, se é Murizinho Oi, Mineiro Pau, Mineiro Pau Serra o pau, deixa cair Oi, Mineiro Pau, Mineiro Pau O Pau é Pau, se é Murizinho Oi, Mineiro Pau, Mineiro Pau Mulher danada que aqui tem esse menino Que ele já não se pegou, só menos pra pé e ar Mulher velha pra matar, ela tá no todo Mas de bom nesse corpo, para ele se calar Homem não dá danada que tem esse brilho malido E que ele já não se pegou, só menos pra pé e ar Mineiro Pau, Mineiro Pau Oi, Mineiro Pau, Mineiro Pau Oi, Mineiro Pau, Mineiro Pau Oi, Mineiro Pau, Mineiro Pau Subindo o olho da arueira Para tirar uma bela que se chama de voar Ela no ferro ou só enrola no cabelo Aqueça o adeiro fazendo sua joar Ela no ferro ou só enrola no cabelo Aqueça o adeiro fazendo sua joar Subindo o olho da arueira Para tirar uma bela que se chama de voar Subindo o olho da arueira Para tirar uma bela que se chama de voar Você diz que é valente que sabe trabalhar Eu quero ver você tirar essa bela de voar Subindo o olho da arueira Para tirar uma bela que se chama de voar Subindo o olho da arueira Para tirar uma bela que se chama de voar Ela diz assim, mas você se abre Que essa bela só aperta pra fazer o saburar Ela diz assim, mas você se abre Que essa bela só aperta pra fazer o saburar Ela diz assim, mas você se abre Pra fazer o saburar Mas você se abre Pra fazer o saburar Quem quiser mangar de mim Eu não me importa não Quem quiser mangar de mim Eu não me importa não Quando eu chegar lá na mata Eia, eia Quando eu chegar lá na mata Eia, eia Eu canto com que te tiro velho Para a moça da brinca Eu canto com que te tiro velho Para a moça da brinca Tô aqui, mas eu tô é pra cantar Quem quiser mandar de mim, eu não me importo não Quem quiser mandar de mim, eu não me importo não Quando eu chegar lá na mata Quando eu chegar lá na mata Pois que eu tava dormindo naquela mata Merdoa, toda noite é contigo, tô comigo, meu adeiro Comigo, toda noite é contigo Tava dormindo naquela mata Merdoa, quem quiser mandar de mim, eu não me importo não Quem quiser mandar de mim, eu não me importo não Quando eu chegar lá na mata Ei, 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 ei Quando eu chegar lá na mata Ei, 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 ei Vou pedir a paz do pai e a minha mãe também Vou pedir a paz do pai e a minha mãe também É pra eu cantar o corpo Tira os meus caminhos Quem quiser mandar de mim, eu não me importo não Quem quiser mandar de mim, eu não me importo não Quando eu chegar lá na mata Ei, 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 ei Quando eu chegar lá na mata Ei, 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 ei Porque eu tava dormindo naquela mata Merdoa, toda noite é contigo, tô comigo, meu adeiro Comigo, meu adeiro, toda noite é contigo Eu tava dormindo naquela mata Merdoa, quem quiser mandar de mim, eu não me importo não Quem quiser mandar de mim, eu não me importo não Quando eu chegar lá na mata Ei, 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 ei Quando eu chegar lá na mata Ei, 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 ei Eu vim lá na minha aldeia Eu vim pra cantar o corpo Eu vim lá na minha aldeia Eu vim pra cantar o corpo Eu cantei da outra vez Mas o povo achar por Quem quiser mandar de mim, eu não me importo não Quem quiser mandar de mim, eu não me importo não Quando eu chegar lá na mata Ei, 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 ei Quando eu chegar lá na mata Ei, 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 ei Eu tava dormindo naquela mata Merdoa, toda noite é contigo, tô comigo, tô a sonha Comigo, tô a sonha Toda noite é contigo Eu tava dormindo naquela mata Hoje eu tava dormindo naquela mata Merdoa, toda noite é contigo Comigo, tô a sonha Comigo, tô a sonha Toda noite é contigo Eu tava dormindo naquela mata Merdoa Comigo, tô a sonha Coqueiro novo eu quero me encontrar Na sombra do coqueiro eu vou me balançar Coqueiro novo eu quero me encontrar Na sombra do coqueiro eu vou me balançar Na sombra do coqueiro sempre se pra esperar Fique certo que um dia nós vamos se encontrar Coqueiro novo eu quero me encontrar Na sombra do coqueiro eu vou me balançar Coqueiro novo eu quero me encontrar Na sombra do coqueiro eu vou me balançar Lívia, menina, sempre sonhei com você Quando me derdo na turma é triste que eu padecer Coqueiro novo eu quero me encontrar Na sombra do coqueiro eu vou me balançar Coqueiro novo eu quero me encontrar Na sombra do coqueiro eu vou me balançar Na sombra do coqueiro sempre se pra esperar Fique certo que um dia nós vamos se encontrar Coqueiro novo eu quero me encontrar Na sombra do coqueiro eu vou me balançar Coqueiro novo eu quero me encontrar Na sombra do coqueiro eu vou me balançar Lívia, menina, sempre sonhei com você Quando me derdo na turma é triste que eu padecer Coqueiro novo eu quero me encontrar Na sombra do coqueiro eu vou me balançar Coqueiro novo eu quero me encontrar Na sombra do coqueiro eu vou me balançar Lívia, menina, sempre sonhei com você Quando me derdo na turma é triste que eu padecer Coqueiro novo eu quero me encontrar Na sombra do coqueiro eu vou me balançar Coqueiro novo eu quero me encontrar Na sombra do coqueiro eu vou me balançar Quero ver no balançar, quero ver no balançar No terreiro da fazenda quero ver meu bem certar Quer ver no balançar, quer ver no balançar Quer ver no balançar, quer ver no balançar Vou convidar os meninos da Ribeira pra dançar Na noite de São João, no fundo do meu guitar Eu vim num balançar, quer ver num balançar Quero vim num balançar, quer ver num balançar De rei da fazenda, quer ver meu vencensar Vou convidar a moçada do lugar para brincar Os velhinhos e velhinhas para vir participar Da dança do balançar, quer ver balancear Quero vim num balançar, quer ver num balançar De rei da fazenda, quer ver meu vencensar De rei da fazenda, quer ver meu vencensar O mestre Lula Caliço sempre está na minha mente Resultitou a cultura para um mundo diferente Quero vim num balançar, quer ver num balançar Quero vim num balançar, quer ver num balançar De rei da fazenda, quer ver meu vencensar De rei da fazenda, quer ver meu vencensar Um, dois, três, vamos fazer uma roda Quatro, cinco, seis, na roda, vamos brincar Sete, oito, nove, essa rosa tá boa O negro está de fora, eu também quero entrar Um, dois, três, vamos fazer uma roda Quatro, cinco, seis, na roda, vamos brincar Sete, oito, nove, essa rosa tá boa O negro está de fora, eu também quero entrar Um, dois, três, vamos fazer uma roda Quatro, cinco, seis, na roda, vamos brincar Sete, oito, nove, essa rosa tá boa O negro está de fora, eu também quero entrar Um, dois, três, vamos fazer uma roda Quatro, cinco, seis, na roda, vamos brincar Sete, oito, nove, essa rosa tá boa O negro está de fora, eu também quero entrar Todos pegados na mão, nessa grande união É risos, é alegria, é do Viva São João Vamos fazer uma roda Quatro, cinco, seis, na roda, vamos brincar Sete, oito, nove, essa rosa tá boa O negro está de fora, eu também quero entrar Todos pegados na mão, nessa grande união É risos, é alegria, é do Viva São João Um, dois, três, vamos fazer uma roda Quatro, cinco, seis, na roda, vamos brincar Sete, oito, nove, essa rosa tá boa O negro está de fora, eu também quero entrar Um, dois, três, vamos fazer uma roda Quatro, cinco, seis, na roda, vamos brincar Sete, oito, nove, essa rosa tá boa O negro está de fora, eu também quero entrar Eu já pensei em te procurar Mas eu não sei onde te encontrar Eu já pensei em te procurar Mas eu não sei onde te encontrar Quero que volte minha linda flor O meu coração, minha filha lá, nessa Quero que volte minha linda flor O meu coração, minha filha lá, nessa Bem, moreninha, eu estou a esperar Viver, se a gente não posso mais, eu vou ficar Bem, moreninha, eu estou a esperar Viver, se a gente não posso mais, eu vou ficar Lula, calincha, me faz lembrar Daquela festa no colégio Naquela dança, naquela joelha E a noite inteira ficava demais Naquela dança, naquela joelha E a noite inteira ficava demais Bem, moreninha, eu estou a esperar Viver, se a gente não posso mais, eu vou ficar Bem, moreninha, eu estou a esperar Viver, se a gente não posso mais, eu vou ficar Eu já pensei em te procurar Mas eu não sei onde te encontrar Eu já pensei em te procurar Mas eu não sei onde te encontrar Quero que volte minha linda flor O meu coração, meu coração, sempre a lamentar Quero que volte minha linda flor O meu coração, sempre a lamentar Bem, moreninha, eu estou a esperar Viver, se a gente não posso mais, eu vou ficar Bem, moreninha, eu estou a esperar Viver, se a gente não posso mais, eu vou ficar Ô Jardineira, quem sai tão certinho Mas o que foi que aconteceu Foi a camélia que caiu do galho Deu dois no rio e depois morreu Foi a camélia que caiu do galho Deu dois no rio e depois morreu Vem, Jardineira Vem, meu amor Não fique triste, que se conversa Eu sou eu, sou eu, sou o barulho É que a camélia é que morreu Não fique triste, que se conversa Deu dois no rio e depois morreu Ô Jardineira, quem sai tão certinho Mas o que foi que aconteceu Foi a camélia que caiu do galho Deu dois no rio e depois morreu Foi a camélia que caiu do galho Deu dois no rio e depois morreu Vem, Jardineira Vem, meu amor Não fique triste, que se conversa É que o seu, não é muito mais bonita Que a camélia é que morreu Não fique triste, que se conversa É que o seu, não é muito mais bonita Que a camélia é que morreu Mas você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão E água vem do Ribeirão Mas você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar manteiga Tudo isso não faz falta, não Pode me faltar o amor Até isso eu acho graça Só não quero que me vá A danada da cachaça Só não quero que me vá A danada da cachaça Mas você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Mas você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar manteiga Tudo isso não faz falta, não Pode me faltar o amor Até isso eu acho graça Só não quero que me vá A danada da cachaça Só não quero que me vá A danada da cachaça Olhamos a um cincolato Foi nessa onda que a gente arrumou Olhamos a um cincolato Foi nessa onda que a gente arrumou Eu vou beber e nem conversar Pra ver se chega o meu dia Arde, patria, robô Cicola, colô Olhamos a um cincolato Foi nessa onda que a gente arrumou Olhamos a um cincolato Foi nessa onda que a gente arrumou Ocalo 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 Música Eita, agora cansou. Pense no foguete. Ô, minha gente, o que foi isso aí? Bagunçado tudo. Ajeita esse negócio que eu quero botar a câmara aí nesse negócio. É, eu mandei ajeitar o camarim, vocês desmantelaram, foi tudo? Meu Deus. Ó, e pense no foguete, eu tô morta, acabada. E é porque eu já perdi uns quilinhos, viu? Vamos embora, François, enquanto a gente tá ali. Vamos embora de coco com o Tia Cis Calixto, o nosso patrimônio vivo de Pernambuco. Segura aí, Francisco de Assis. Vai, vai. Molha as cordas vocais, não. Cuida! Como é bonito se vê o sertão da terra, se quer que é terra de Lamião. Como é bonito se vê o sertão da terra, se quer que é terra de Lamião. Como é bonito se vê o sertão da terra, se quer que é terra de Lamião. Como é bonito se vê o sertão da terra, se quer que é terra de Lamião. Como é bonito se vê o sertão da terra, se quer que é terra de Lamião. Lamião quando dizia da terra para se dar. E aí o povo gritava, é coco, mulher rendeira, estou aqui pra cantar. É coco, mulher rendeira, estou aqui pra cantar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher rendeira. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher rendeira. Tchau, filma. Tchau, filma. Nicômio, pessoal. Como é bonito se vê o sertão da terra, se quer que é terra de Lamião. Como é bonito se vê o sertão da terra, se quer que é terra de Lamião. Dizem que eu sou valente, mas não é verdade não. Eu sou o capa direito, não pote com confusão, Pisou fora do copado, vai pra fora do facão Pisou fora do copado, vai pra fora do facão Como é bonito se vê o sertão da terra, serra, que é terra de lafiar Como é bonito se vê o sertão da terra, serra, que é terra de lafiar Lafiar com as vizinhas, a serra para a cidade, aí o povo que dá É corpo, mulher inteira, estou aqui pra cantar É corpo, mulher inteira, estou aqui pra cantar Olé, mulher inteira Olé, mulher inteira Só me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar Olé, mulher inteira Olé, mulher inteira Jorou fome, não fica só no sol, vai no borda Jorou fome, não fica só no sol, vai no borda Canta com o negro na senzala, dança nega até de madrugada Canta com o menino na senzala, dança nega até de madrugada Canta com o menino na senzala, dança nega até de madrugada Chega o inverno na senzala, dança nega até de madrugada Chega o inverno, acaba o verão, e o sétano sai da plantação Chega o inverno, acaba o verão, e o sétano sai da plantação Canta com o menino na senzala, dança nega até de madrugada Canta com o menino na senzala, dança nega até de madrugada A imagem mesmo, o tronco do Juremar A imagem mesmo, o tronco do Juremar Foi um sinaventrico, não sei o que ia imaginar Canta com o menino na senzala, dança nega até de madrugada Canta com o menino na senzala, dança nega até de madrugada Canta com o menino na senzala, dança nega até de madrugada Canta com o menino na senzala, dança nega até de madrugada Canta com o menino na senzala, dança nega até de madrugada Terra e sinal em cima do cidadão Duma que a terra seja aberto Canta corpo negro na cenzara Dança negra até de madrugada Canta corpo negro na cenzara Dança negra até de madrugada Fizou, 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 fizou Eu peguei a pena, eu vou me assinar Eu peguei a pena, eu vou me assinar O telegrama corre pelo frio E o vapor corre pelo mar Venha pra cá, morena, será? Eu com você, eu quero me casar Venha pra cá, morena, será? Eu com você, eu quero me casar Eu peguei a pena, eu vou me assinar Eu peguei a pena, eu vou me assinar O telegrama corre pelo frio E o vapor corre pelo mar Venha pra cá, morena, será? Eu com você, eu quero me casar Venha pra cá, morena, será? Eu com você, eu quero me casar Eu fui na tua casa Mas nada de te encontrar Eu fui na tua casa Nada de te encontrar O telegrama corre pelo frio E o vapor corre pelo mar E o vapor corre pelo mar Venha pra cá, morena, será? Venha pra cá, morena, será? Eu com você, eu quero me casar Venha pra cá, morena, será? Venha pra cá, morena, será? Eu com você, eu quero me casar Saí a meia-noite O Guara quer me pegar Saí a meia-noite O Guara quer me pegar O telegrama corre pelo frio E o vapor corre pelo mar Venha pra cá, morena, será? Eu com você, eu quero me casar Venha pra cá, morena, será? Eu com você, eu quero me casar Eu peguei a pena Eu vou me assinar Eu vou me assinar Eu peguei a pena Eu vou me assinar Os telegrama vai sair pelo frio E o vapor corre pelo mar Venha pra cá, morena, será? Eu com você, eu quero me casar Venha pra cá, morena, será? Eu com você, eu quero me casar Eu fui na tua casa Mas não te encontrei Eu fui na tua casa Mas não te encontrei O telegrama corre pelo frio E o vapor corre pelo mar Venha pra cá, morena, será? Eu com você, eu quero me casar Venha pra cá, morena, será? Só você, eu quero me casar Eu peguei a pena Eu vou me assinar Eu peguei a pena Eu vou me assinar Os telegrama vão sair pelo frio E o vapor corre pelo mar Venha pra cá, morena, será? Eu com você, eu quero me casar Venha pra cá, morena, será? Eu com você, eu quero me casar Vem com você, eu quero me casar Vem com você, eu quero me casar Vem com você Agora a gente vai, Dayane, Luizinho e Leonilde, se preparem A gente vai agora ensinar um pouquinho da dança pra vocês Eles vão dar uma palhinha da dança depois Prançoa vem, vai dar uma palhinha no surdo Que é pra mostrar a batida do surdo Pai no pandeiro, tio Assis no triângulo Damaras no ganzai, então a gente vai começar com a dança Bora Dayane Micrófone, né? Que eu falo lá, que eu Vai, que eu Bom, a gente vai passar aqui pra vocês Todos os passos que a gente faz durante o show Primeiro a gente vai começar com a base Que é a parcela Duas cá direita E uma cá esquerda Agora a gente vai passar, mostrar pra vocês O trupé cortado E agora é o trupé cortado Pergunta e resposta Ela vai, tá? E os meninos vão responder Valeu Valeu E agora a gente vai mostrar o melhor, né? Que todo mundo gosta aqui É o trupé direto E por favor, com velocidade, viu? Com velocidade E agora é o trupé direto E agora é o trupé direto Eita coisa boa Agora, antes de mostrar a batida dos instrumentos A gente vai cantar alguns poucos Aí vai ser que é Ângelo Que vem agora pra cantar E segura aí, Francois A vida tava tão boa Pra que mandou me chamar? A vida tava tão boa Pra que mandou me chamar? E eu tava no Juazeiro No sertão do Ceará A vida tava tão boa Pra que mandou me chamar? Tava no prato de prato Para Monteiro E de Monteiro Para o prato E do prato Pra Juazeiro Depois do prato Eu voltei para Monteiro E de Monteiro Para o prato E do prato Pra Juazeiro A vida tava tão boa Pra que mandou me chamar? Eu parti para o Juazeiro Pensando em trabalhar A vida tava tão boa Pra que mandou me chamar? Fiquei com a minha tia Na roça Eu fui plantar A vida tava tão boa Pra que mandou me chamar? Tava no prato de prato Para Monteiro E de Monteiro Para o prato do prato Pra Juazeiro Depois do prato Eu voltei para Monteiro E de Monteiro Para o prato Pra Juazeiro A vida tava tão boa Pra que mandou me chamar? Fui quando minha mãe morreu Eu só pensava em chorar A vida tava tão boa Pra que mandou me chamar? Tava no prato de prato Para Monteiro E de Monteiro Para o prato Do prato Pra Juazeiro Depois do prato Eu voltei para Monteiro E de Monteiro Para o prato Do prato Pra Juazeiro A vida tava tão boa Pra que mandou me chamar? A vida tava tão boa Pra que mandou me chamar? Definida de amor O meu amor foi embora Definida de amor Eu fiquei na solidão Definida de amor Eu não tive o que fazer Definida de amor Fui morar em Jarabuatã Definida de amor Quando o homem sai de casa Dizendo que vai pra rua Pra igreja pro cinema Mas ele vai namorar Quando ele chega lá Dizendo que é solteiro Morena dá um beijo Nanda pra casar Definida de amor Canta, canta, canarinho Definida de amor Canta o prício azulão Definida de amor O checha de bananeira Definida de amor Lá no alto do sertão Definida de amor Quando o homem sai de casa Dizendo que vai pra rua Pra igreja pro cinema Mas ele vai namorar Quando ele chega lá Dizendo que é solteiro Morena dá um beijo Nanda pra casar Definida de amor Definida de amor Definida de amor Despedida de amor Oi, não é, não é minha galinha Zabeli Não é, não é minha galinha Zabeli Eu essa noite eu não dormi Só pensando em você Se você não acredita Eu vou contar pra você ver Oi, não é, não é minha galinha Zabeli Não é, não é minha galinha Zabeli Eu essa noite eu não dormi Só pensando em você Se você não acredita Eu vou contar pra você ver Eu comprei uma galinha de quatro mil e quinhentos Eu apertei o papo dela e espi-fiaram o dente Eu avisei pra minha velha nossa sabanta É vingue-se, cai-se, a ternamique-se Oi, não é, não é minha galinha, Zabeli Essa noite eu não dormi, tô pensando em você Se você não acredita, eu vou contar pra você ver Oi, não é, não é minha galinha, Zabeli Não é, não é minha galinha, Zabeli Essa noite eu não dormi, tô pensando em você Se você não acredita, eu vou contar pra você ver Pega o ferreiro, pega o fogo de farinha Tá furando o faco pra cá, desse litro lá do facão Ele se dá, pega o fogo de fechadura Pega o fogo de fachadura, piriripo Oi, não é, não é minha galinha, Zabeli Não é, não é minha galinha, Zabeli Essa noite eu não dormi, tô pensando em você Se você não acredita, eu vou contar pra você ver Oi, não é, não é minha galinha, Zabeli Não é, não é minha galinha, Zabeli Essa noite eu não dormi, tô pensando em você Se você não acredita, eu vou contar pra você ver Oi, menino Eu vejo a chica que morava no fundão Passava o dia não batendo, cochilando, pegando Não é, não é minha galinha, Zabelê Não é, não é minha galinha, Zabelê Eu acelero, eu não dormi, só pensando em você Se você não acredita, eu vou cortar pra você ver Eu dei um pulo por cima de outro pulo Eu nunca me pulo da pula, eu nunca me pulo por lá Eu dei um pulo por cima de uma cabeça Você joga, você rapida, eu corro mais Não é, não é minha galinha, Zabelê Não é, não é minha galinha, Zabelê Eu acelero, eu não dormi, só pensando em você Se você não acredita, eu vou cortar pra você ver Ô, Baiana, se trope a Recife, me traga do risco, papo amarelo Ô, Baiana, se trope a Recife, me traga do risco, papo amarelo Oi, quem geme, geme, chorando, porque sabe onde é a dor Ô, Baiana, se trope a Recife, me traga do risco, papo amarelo E mesmo assim geme o rapaz quando perde o seu amor Ô, Baiana, se trope a Recife, me traga do risco, papo amarelo E dois parabéns no campeão Se Deus vai na saça, virá com ele Ô, Baiana, eu estou com medo Eu não posso pegar a dor de armin Olha, moça, tive de constância Seus olhos brilhantes, tem que vir a fim Tenho o olho de minha patroa Que fala do risco, papo amarelo Não vou lá, não, que a barra não pega Eu sou dos colegas, amarelo Ô, Baiana, se trope a Recife, me traga do risco, papo amarelo Eu vou-me embora dessa terra, que aqui não posso ficar Ô, Baiana, se trope a Recife, me traga do risco, papo amarelo Foi por causa de um caboclo que se chama François Ô, Baiana, se trope a Recife, me traga do risco, papo amarelo E dois parabéns no campeão Se Deus vai na saça, virá com ele Ô, Baiana, eu estou pra casa Eu não posso pegar a bruta a fim Olha, moça, tive de constância Seus olhos brilhantes, tem que vir a fim Tenho o olho de minha patroa Que fala do risco, papo amarelo Não vou lá, não, que a barra não pega Nós somos colegas da mesma razão Ô, Baiana, se for pra Recife, me traga do risco, papo amarelo Ô, minha gente, falta muito tempo aí Que eu já tô tão acabadinha Eita, meu Deus Cheiro, Tamara, pra tu Cheiro pra mim Pra toda a equipe do 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 Encontro de Cultura Tradicionais Da Chapada dos Veadeiros Quero agradecer pelo convite Muito obrigado Tô muito feliz Então, só não Ah Então Eita, coisa boa Tama queria que amanhecesse o dia Nem posso Eu quero agradecer aqui Ih, tem umas meninas do Rio de Janeiro aqui Tá ali sentadinha Que é a família de Silveira Mostra ali, minha sogra A tia do meu esposo As primas Né E eu quero aproveitar E mostrar também Um casal maravilhoso tem aqui Que é os meus pastores lindos Que Deus mandou Né Pra nos visitar Sou muito grata Sou grata a Deus por tudo Por tudo isso que tá acontecendo aqui Porque em meio a essa pandemia Deus nos dá essa graça E essa maravilha De estarmos juntos Né Então eu vou encerrar Homenageando as mulheres Né Com seu grito E eu quero agradecer mais uma vez Pelo convite Tô muito feliz Tamara Agora vamos se organizar para fazermos a terreirada Vamos lá Segura aí Seu grito silenciou Lá no alto em Olinda Era uma mulher tão linda Seu amor Vivo orando A Deus peço clemência Com toda essa violência O mundo vai se acabar Moro em Olinda Moro em Olinda Canto o coco com amor Luto contra a violência Luto contra a violência Porque mulher também sou Luto contra a violência Chega de violência contra as mulheres Segura pra sua Eu sou guerreira mulher Mulher guerreira eu sou Eu canto com quem Olinda E canto com muito amor Eu sou guerreira mulher Mulher guerreira eu sou Eu canto com quem Olinda E canto com muito amor Seu grito silenciou Lá no alto em Olinda Era uma mulher tão linda Que a natureza criou Ela foi morta No meio da madrugada Com um tiro de espinhada Pela mão do seu amor Vivo orando A Deus peço clemência Com toda essa violência O mundo vai se acabar Moro em Olinda Canto o coco com amor Luto contra a violência Porque mulher também sou Eu sou guerreira mulher Mulher guerreira eu sou Eu canto com quem Olinda E canto com muito amor Eu sou guerreira mulher Mulher guerreira eu sou Eu canto com quem Olinda E canto com muito amor Achei tão bonito sim É uma beleza Achei tão bonito sim É uma beleza Tudo no mundo Tudo no mundo homem faz Só não faz o que foi feito Por obra da natureza Achei tão bonito sim Achei tão bonito sim É uma beleza Achei tão bonito sim É uma beleza Tudo no mundo Tudo no mundo homem faz Só não faz o que foi feito Por obra da natureza Morininha do dente de ouro Parece um tesouro A boquinha dela Se eu pudesse Vesse em ele Eu ia barrer Casava com ela Morininha do dente de ouro Parece um tesouro A boquinha dela Se eu pudesse Vesse em ele Eu ia barrer Casava com ela Morininha do dente de ouro Parece um tesouro A boquinha dela Se eu pudesse Vesse em ele Eu ia barrer Casava com ela Quem vem? Tá bom. Bora, Pecão. Canta. Vamos lá nos braços de mamãe. Segura sua água. E aceita. Tô nos braços de mamãe, pra ela me acarinhar, apareça o valetão para me tirar. E lá nos braços dela eu vou morar. Tô nos braços de mamãe, pra ela me acarinhar, apareça o valetão para me tirar. E lá nos braços dela eu vou morar. Queria ser aquele passarinho, quando sai do ninja começa a voar. Queria ser aquele passarinho, quando sai do ninja começa a voar. Mas eu sou tão pequenininho, já tem quatro passos querendo andar. Mas minha mãe querida, segura em meus braços e começa a cantar. Tô nos braços de mamãe, pra ela me acarinhar. Tô nos braços de mamãe, pra ela me acarinhar, apareça o valetão para me tirar. E lá nos braços dela eu vou morar. Queria ser aquele passarinho, quando sai do ninja começa a voar. Queria ser aquele passarinho, quando sai do ninja começa a voar. Mas eu sou tão pequenininho, já tem quatro passos querendo andar. Mas minha mãe querida, segura em meus braços e começa a cantar. Mas minha mãe querida, segura em meus braços e começa a cantar. Tô nos braços de mamãe, pra ela me acarinhar, apareça o valetão para me tirar. Tô nos braços de mamãe, pra ela me acarinhar, apareça o valetão para me tirar. Tô nos braços de mamãe, pra ela me acarinhar, apareça o valetão para me tirar. Vou terminar esse gol, boa noite dona. Com muita dedicação, boa noite dona. Vou levando um desespero, boa noite dona. Saudade no coração, boa noite dona. Saudade no coração, boa noite dona. Tem Damião no panela, boa noite dona. Boa noite dona. No triângulo tem Assis, boa noite dona. Boa noite dona. No surdo tem Françoar, boa noite dona. Boa noite dona. Tem Damaris no cansa, boa noite dona. Boa noite dona. Tem Caldani, boa noite dona. E Danil de Luizinho, boa noite dona. Boa noite dona. Bamba no samba de coco Boa noite dona E mostra o amor como é Boa noite dona 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 Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.